Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, espero que vocês tenham aproveitado nessa semana aí de folguinha que vocês tiveram, aproveitado pra passear, pra conversar com quem vocês gostam, pra interagir bastante. Mas vamos lá voltar agora aos estudos, né, do nosso paradidático do oitavo ano, no terceiro bimestre, que nós estamos estudando aqui, ó, os casos extraordinários de Sherlock Holmes. Então vamos lá? Bom, pessoal, tá aqui a capa do nosso livro, tá? Como vocês já podem perceber. E vamos começar aqui a elencar, antes de adentrar na nossa leitura, alguns elementos que nós vamos encontrar aqui nesses casos, né, nesses casos extraordinários de Sherlock Holmes. Bom, nesse livro nós vamos participar de grandes aventuras, com certeza, né, vamos participar. Essas aventuras ficarão na nossa memória, ou na sua memória, por muitos anos, com certeza. Essas grandes aventuras nos farão rir ou chorar, ou as duas coisas ao mesmo tempo, essas aventuras vão aqui mexer com o nosso ego, né, com a nossa imaginação e também com as nossas sensações. Essas grandes aventuras nos levarão, ou levarão você, a enxergar os mistérios do espírito humano, nesses casos aqui em que o detetive vai procurar, que vocês vão verificar muitas coisas, né, escondidas, obscuras, que os seres humanos são capazes de fazer, que só ele pode descobrir. E essas grandes aventuras também revelarão segredos sobre você mesmo, né, então nessas grandes aventuras onde o detetive, ele procura, né, ele encontra o investido de coisas, que os seres humanos fazem de maneira escondida, escondida, isso vai fazer com que nós façamos essa reflexão sobre nós mesmos. E aqui, nesse livro, nós temos a dobradinha entre Holmes e Watson, que é o detetive, e o médico, e todo médico tem um pouco de detetive, né, porque ele vai procurar ali a razão, a causa de uma doença, uma doença que ninguém estudou ainda, então todo médico tem um pouco de detetive, por isso que essa dobradinha é tão perfeita entre o médico e Holmes, né, entre Holmes e Watson e o médico, onde tem até leitores que gostam até mais do médico que do próprio detetive, que é o Holmes. Vamos, então, a leitura do conto 1, que se intitula A Farsa e Amarela, vamos fazer a leitura agora da página 35 à página 45. Vamos fazer a metade da leitura do conto 1, bem aqui especificadinho, para que vocês não se picam. Vamos lá? Abro, então, o livro de vocês, e vamos fazer a nossa leitura da página 35 à página 45. Vamos lá? Peguem o livro de vocês e abram. Aqui. Conto 1, A Farsa e Amarela. Os leitores bem sabem que eu, doutor John Watson, relatei dezenas de casos que foram solucionados pela inteligência e lógica do meu amigo Sherlock Holmes. Sabem também que foram poucas as vezes que registrei sucesso em sua brilhante carreira. Confesso que não escondo as derrotas. A verdade é que as vitórias de Sherlock Holmes foram constantes. Sempre que ele se dedicou a esclarecer mistérios ou crimes que pareciam impossíveis de resolver, pela maior parte da humanidade, mas também amargou, nesses tantos anos em que convivo com ele, alguns equívocos. E o que ocorreu neste caso, que denominei A Farsa e Amarela. É, percebamos aqui que Holmes, ele vai aqui sempre narrando, né? O doutor, ele sempre vai narrando as histórias do detetive. Tudo começou quando surgiu um homem em nosso estrutório, na rua Backe, 221B. Entrou sem bater a porta. Estava bem vestido e tinha um chapéu na mão. Parecia bastante nervoso. Eu lhe daria uns trinta e poucos anos. Peço desculpas, cavaleiro, disse ele, um tanto embaraçado. Devia ter batido, mas o fato é que eu estou sem dormir direito algumas noites. E passou a mão pela testa e dirigiu seu sofá. Diria que mais caiu sobre ele do que sentou. Algumas noites sem dormir cansam mais os nervos do que o trabalho, disse Holmes, com um jeito de intimidade que sempre coloca à vontade as pessoas que o procuram. Em que passo ajudá-lo? Queria um conselho, senhor. Não sei o que fazer. Toda a minha vida parece que está afundando. O senhor quer me contratar como detetive? Não é bem isso. Quero a sua opinião, porque sei que o senhor é um homem especial, que desenha mistérios e conhece a alma humana. Precisa de um conselho. Até dá para saber o que vejo que devo fazer depois. O homem falava pausadamente, mas o tom da sua voz mostrava que o seu assunto era doloroso. Continuou depois com o rosto vulgarizado. É tudo tão estranho, tão delicado. É horrível discutir o comportamento da esposa com dois homens que nunca viu antes. Mas estou no fim das minhas forças e preciso do seu conselho. Meu caro senhor, grande burro. Começou o chelo. Nosso visitante saltou do sofá. O quê? Gritou ele. O senhor sabe o meu nome? Se o senhor pretende permanecer incógnito, disse Holmes sorrindo. Sugiro que deixe de escrever o nome do forro do chapéu. E também que não vire o interior do chapéu para aqueles com quem está falando. O homem sentou-se no outro sofá e pegou o castigo. Acendeu calmamente enquanto continuava. Gostaria também de lhe dizer que eu e meu amigo já ouvimos muitos segredos nessa sala. E a sorte nos sorriu. De modo a trazer paz para muitas almas angustiadas. Espero que possamos fazer o mesmo pelo senhor. E assim descoberto, o senhor muro passou a mão pela teste diversas vezes, como se os pensamentos se fervessem dentro da cabeça. Imaginei que ele seria um homem reservado e orgulhoso, do tipo que prefere esconder suas feridas à espola. Mas, no gesto súbito, esmurrou a mão que segurava o chapéu com quem nada mais tem a perder e começou a falar. Os fatos são estes, senhor Holmes. Sou casada há três anos. Durante esse tempo, eu e minha esposa vivemos bem, amamos um ao outro e nunca tivemos sequer uma discussão. Agora, desde a última segunda-feira, erguei-se uma barreira entre nós. Descobri que há alguma coisa na vida e nos seus pensamentos que eu não conheço. Como se E.E.F. fosse uma mulher estranha. Uma desconhecida com quem eu cruzasse pelas ruas. Quero saber por quê. Antes de continuar, senhor Holmes, quero deixar bem claro uma coisa. E.E.F. me ama. Não tenho dúvida desse respeito. Eu sinto isso. Mas agora surgiu esse segredo e jamais serei o mesmo com ela, enquanto não esclarecer tudo. Por favor, senhor Nuno, procure me apresentar os fatos, disse Sherlock, um tanto impaciente. Nosso cliente respirou profundamente e procurou ser mais objetivo. Eu lhe direi o que conheço da história de E.F. Quando a conheci, era viúva. Embora muito jovem, tinha apenas 22 anos. Chamava-se então Senhora Ebron. Foi para a América, quando criança e morou em Atlanta, onde se casou com Ebron, uma advogada de grande clientela. Tiveram uma filha, mas aconteceu uma terrível epidemia de febre amarela e tanto o marido quanto a menina adoeceram, via a certidão de óbito do marido. Essa desgraça avalou a pobre E.F. A tal ponto que ela voltou para a Inglaterra, para morar com uma tia solteira em Londres. Não se mudou para cá por necessidade, senhor Holmes. O marido a deixou muito bem de dinheiro. Ela possui um capital de 4.500 libras. Eu também não sou pobre. Trabalho com cereais e ganho em torno de 800 libras anuais. Na ocasião de nosso casamento, eu e E.F. resolvemos alugar uma casa no campo. Em Norbuco. É um lugar muito bonito, mas afastado da cidade. Na verdade, entre nossa fazendinha e estação de trem, só existe uma casa no caminho. Um pequeno chalé desabitado. No meu trabalho, eu preciso viajar durante algumas estações do ano, mas posso ficar em casa praticamente todo o verão. Minha esposa e eu fomos realmente felizes durante esses três anos. Nosso visitante fez uma nova pausa, como se outra dúvida surgisse em sua mente. Holmes, envolto pela formato de seu castigo, não tirava os olhos dele. Antes de continuar, gostaria de oferecer outro cumprimento. Quando nos casamos, minha esposa passou todos os seus bens para o meu nome, mesmo eu sendo contra isso. Há mais ou menos um mês e meio, ela me disse. Jack, quando você ficou com meus bens, disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só pedir. Claro, eu falei, o dinheiro é todo seu. Ela me pediu então 100 libras. Confesso que me assustei com o valor, porque imaginei que ela quisesse apenas um vestido novo ou algo assim. 100 libras é dinheiro para dar mais de 10 vestidos. Para que? Perguntei. Ora, não pensei que fosse me fazer tal pergunta. Eu quero esse dinheiro e só isso. E aqui nós temos, observem no livro de vocês, a figura aqui, né? Uma figura assim muito icônica, né? Bem misteriosa. Onde nós temos aqui a representação desse senhor e dessa mulher. Continuando a leitura. E não me dirá para quê? Um dia, quem sabe? Mas agora não, Jack. Pois bem, senhores, não insisti mais. Confesso que era um primeiro segredo entre nós. Mas dei um cheque e não pensei no assunto. Pode ser que isso nada tenha a ver com os fatos que contarei a seguir. Mas, às vezes, senhor Moura. Mais um detalhe simples revela mais mistérios do que se supõe. Completou, Holmes. Continue. Eu lhes disse que como nossa fazendeira faixada da cidade, mencionei um chalé desocupado. Na verdade, ele era agora, ele não estava mais vazio. Na última segunda-feira, passei pelo chalé durante meu passeio matinal e vi ensinar de ocupação na casa. Movido pela curiosidade, olhei para a janela superior do chalé e vi um rosto. Senhores, não posso explicar a terrível sensação que me bateu. O frio que senti gelar a espinha ao ver aquela figura. Estava um tanto distante. Não podia captar direito a afeição. Mas, Deus me perdoe, aquilo não parecia humano. Não saberia dizer se era homem ou mulher. Era uma faça lisa, amarelada, quase brilhante. Fiquei tão prostornado que resolvi saber mais sobre os moradores do chalé. Mal me aproximei da casa, o rosto desapareceu da janela. Bati a porta e surgiu uma mulher magra, com jeito de empregada. Tinha um forte sotaque junto da Nostra e da Grã-Bretanha. O que quer? Disse a mulher com cara enfesada. Sou seu vizinho, moro ali, disse, indicando minha casa. Vejo que a senhora se mudou faz pouco tempo. Se precisar de alguma coisa, estamos às ordens. Está bem, chamaremos quando precisarmos, disse a mulher batendo a porta. Claro que fiquei aborrecido com a grosseria e tentei não pensar a respeito. Mas aquele rosto terrível não saía da minha cabeça. À noite, antes de deitar, mencionei para a F que a chalé estava ocupada. Como ela é um pouco impressionada, nada contei sobre o rosto pavoroso ou o fato de ter conversado com a empregada mal educada. O seu muro fez mais uma longa pausa. Perdeu-se ainda em seus pensamentos. Mas nem eu e nem Holmes nada dissemos, o que impediu de continuar a confidência. Tenho um sono de pedra, senhores. Minha família costumava brincar, dizendo que nenhuma bomba conseguiria me acordar. Pois bem, não sei quem esteja em uma casa me despertou aquela noite. Meio dormindo, meio acordado, percebi que minha esposa tinha se levantado da cama e estava se trocando. Pensei em dizer alguma coisa, mas vi a expressão de seu rosto, iluminado por uma vela. E o que vi, senhores, me avalou mais que tudo. Ele estava pálida, com uma expressão de criminosa, enquanto ajeitava a capa e verificava se eu ainda dormia. Quando ela saiu, desceu a escada e destrancou a porta de frente. Confirmei o horário do relógio, da cabeceira. Eram três horas da manhã. Que diabo minha mulher ia fazer aquela hora da madrugada? Fiquei sentado na cama, atúrdito, e tentando organizar meus pensamentos. Meia hora depois, ouvi os passos dela na escada. Aonde você foi, F? Perguntei quando ela entrou. Ela levou um susto violento e deu uma espécie de grito abafado. E isso me desesperou ainda mais. Aquele grito denunciava a sua culpa. Jack, você está acordado? Eu pensava que nada pudesse acordá-la. Onde esteve? Perguntou com mais rigor. Não me espanta que você tenha acordado. Ela se desfez da capa, mas reparei nos dedos tremores na voz que tentava ser jovial. Mas me ocorreu algo hoje que jamais aconteceu na minha vida. Acordei de tal maneira suada e irritada que imaginei que nunca voltaria a dormir. Precisei sair para tomar um pouco de ar. Só isso, Jack. Um passeio ao luar. Durante o tempo em que narrou essa história sem pé nem cabeça, F não me olhou no rosto. Claro que eu percebi que mentia. O que ela estaria escondendo de mim? F meteu-se na cama e fingiu dormir. Mas creio que foi uma noite insônia para ambos. Eu me revirava entre os lençóis tentando explicar seu comportamento. Tomado das mais fantásticas teorias. Na manhã seguinte, no nosso desjejum, foi dos mais tensos desde que nos casamos. Nós trocamos algumas palavras e eu saí. Decidi a cidade cuidar de negócios, mas estava tão transtornado que fui apenas a uma vila vizinha. conferindo os documentos. Então, pessoal, como eu já havia dito, vamos parar aqui na página 45. Refaçam a leitura. Vamos fazer a parte dessa leitura na nossa próxima live. E na próxima aula, o nosso parágrafo vai dar continuidade à nossa leitura. Tudo bem? Então, acompanhe as redes sociais de DEDU. E até a próxima aula. DEDU. 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 DEDU.